A fome, ela não mata soldados em campo de batalha, ela não mata inimigos, ela não mata terroristas, ela mata crianças. E às vezes no útero da própria mãe, que não teve o direito de comer as calorias e as proteínas necessárias ao nascimento de uma criança com saúde. E eu sempre sonhei de que era possível transformar a fome de um problema social estatístico para um problema político. E hoje, eu estou tendo essa consagração junto com o meu amigo Kufan, recebendo um prêmio que até então era dado para técnicos. Para cientistas e para pesquisadores, estamos recebendo como políticos que priorizamos o combate à fome como instrumento de desenvolvimento econômico.